Excepcionalmente esta semana, toda a programação da Rondovisão TV Band sendo gerada aqui do coração de Rondônia, da capital do agro de Paraná. Centro Tecnológico Vandessi Hack, 650 expositores, uma expectativa de 4 bilhões de negócios, mais de 250 mil pessoas são esperadas ao longo dos 7 dias, 6 dias de feira. Começamos na segunda-feira e encerra no próximo sábado. E é claro que a gente está muito empolgado e que a gente consiga evoluir e potencializar cada vez mais esses nossos nobres produtores. Não só produzir, como também vender a sua produção a preço justo, que garanta a lucratividade e que fortaleça cada vez mais esse segmento. Estou recebendo aqui o Eduardo Fumiari, ele é do Sebrae e está conosco aqui na nossa transmissão, mas o Sebrae está presente sempre onde tem uma ação, prezando desenvolvimento e empreendedorismo. O Sebrae tem lá a sua chancela, né Eduardo? Boa tarde. Boa tarde. E assim como você bem colocou, o Sebrae está presente e também os meios de comunicação. A você, rondoniense, que nos assiste pela TV, olha, impressionante os bastidores aqui do Grupo Rondovisão. Temos que parabenizar. Montaram uma verdadeira operação de guerra para conseguir cobrir isso daqui. E eu tenho certeza que esse pessoal não está dormindo. Mas vamos lá falar de Sebrae, falar de desenvolvimento e empreendedorismo. Vou te falar hoje das ações que tratamos no estande do Sebrae. Você que está aqui na feira, está se programando para vir. Visite-nos, porque Sebrae é empreendedorismo, é desenvolvimento. Falaste-os muito bem sobre a lucratividade do negócio. Será que você realmente está vendendo a um preço justo? Será que você, empresário, empreendedor, produtor rural, conseguiu de fato calcular a sua margem de lucro? Será que não está tendo prejuízo? O Sebrae está aqui para isso também, para te assessorar. Mas hoje, Adilson, tratamos sobre dois temas que afetam a todos os rondonienses. A primeira pauta do dia foi sobre as agroindústrias. Quais são os entraves para desburocratizar a agroindústria? Tratamos sobre o selo do SIN, que hoje não permite que uma agroindústria que tenha o selo do município A, ela não pode comercializar para o município B. Só em ter ao pêndo, mas tentando contribuir de alguma forma para quem está acompanhando a gente aqui, não é só necessário que o poder público tenha mecanismos de investimentos contra a partida. É importante também que o produtor esteja capacitado para usufruir de todos os benefícios que são ofertados. Às vezes acontece de ter um benefício e o produtor acabar não tendo o conhecimento ou a qualificação técnica. O Sebrae entra aí. O Sebrae entra aí. Inclusive, nós temos uma linha que é o chamado Sebrae Tech, que são inovações tecnológicas para negócios de várias frentes, onde o Sebrae custeia até 70%, de 50% a 70%. Então, levamos recursos para você, empresário e microprodutor rural. Perfeito. Um grande abraço. Muito obrigado. Parabéns a toda a diretoria do Sebrae. Amigo Dayan, estamos juntos, meu irmão. Um abraço a todo o pessoal do Sebrae. Valeu, Eduardo. É nóis.